Um ponto muito interessante a respeito do Starship 20, agora que estamos vendo o começo dos testes do Super Heavy, é que o Starship 20 teve a remoção dos pontos de içamento. Esses buracos que vocês estão vendo aqui, até quando eu vi essa foto, eu bati o olho e falei, nossa, mas caiu coisa aqui na frente, eu não tinha visto, né? Não, na verdade, isso aqui é os pontos de içamento, pontos de ancoragem aqui, onde eles levantavam o Super Heavy, o Starship, tem outros ali do outro lado, então eles prendiam aqui pela parte de cima, dessa forma sim, e elevavam ele e movimentavam conforme o necessário. Então, o que isso significa? Tem algumas coisas importantes que parece que a gente precisa analisar com calma. Isso de ser retirado significa que a SpaceX já pretende terminar esse Starship, ou seja, isso aqui vai ser coberto com proteções térmicas, não vai ficar assim. Então, eles vão fechar isso aqui, tá? Eles vão fechar para poder dar a integridade final ali do escudo de calor. E também, isso levanta uma outra questão muito importante. Como é que eles vão levantar isso aqui depois? Como é que eles vão levantar? Como é que eles vão colocar isso no pé de orbital em cima do Starship, na verdade, né? Do Super Heavy. O que tudo indica é que eles vão fazer a ancoragem por aqui, tá bom? Na parte de baixo aqui dos flaps. Aqui perto parece que tem alguma coisa que parece um ponto de encaixe aqui, mas também pode ser por esse canto. Então, eles devem levantar isso aqui, movimentar e colocar ele em cima do Super Heavy, ou pelo menos no estágio zero, para elevar ele e movimentar e colocar ele em cima do Starship. É do Super Heavy, perdão. E por que que... Aí eu fiquei pensando a respeito disso, porque eles vão ter que tirar isso ainda do pé de suborbital. Ele está no pé de suborbital B. Então, eles precisam tirar isso, botar no transporte, levar ele até próximo do pé de orbital. Não é muito longe, mas tem que movimentar, não tem jeito. E depois, colocar em cima do Super Heavy. Ou seja, é uma operação difícil e eles vão mudar essa concepção de levantar os Starships. Então, vamos ver como é que vai ser. Porque antes era muito fácil como era. Eles podiam tirar essa parte de içamento, porque ele já estava no pé de... Então, ele não precisava ser movimentado ali. Ele não precisava ser movimentado. Então, era tranquilo. Tirou aqui e daqui para frente a gente vai embora. Ou seja, a SpaceX está realmente se movimentando para fazer o lançamento orbital. Essa é uma coisa muito, muito importante. Ver esses passos acontecendo e ver que, mesmo que pareça que não tem muito movimento, quando a gente vai olhar no detalhe, muita coisa está acontecendo. Por isso que é legal você acompanhar aqui no Spaceorbit, porque a gente vai caçando esses detalhezinhos e vai passando para vocês.